Movimentação dentro da área, também do Rafael Longuine, tentou o toque de cabeça, a bola sobrou, Rafael Longuine pro gol! Wesley foi derrubado, queria uma falta. Recuperação do Ícaro, trabalha a jogada pelo lado esquerdo. Erisson encara a marcação, chute pro gol! 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 Praticamente sem ângulo, encarou a marcação. Esse lance aí do Wesley e do Pedro Ken. Fernanda vai poder falar melhor na central do Apito. E pela primeira vez, Fernanda, por conta desse pisão aí do Wesley, a gente viu que na decisão de campo, no primeiro momento, houve a decisão pro cartão amarelo e agora ele vai olhar a imagem, né, Fernanda, pra saber se vai ou não aplicar o vermelho também. Tirou o amarelo, vermelho direto, tá expulso o Wesley!